Música Olá minhas batatinhas fofas Achei uma sereia, olha que linda Oi Música Olá minhas batatinhas fofas Tudo bem com vocês? Sim Eles responderam, dessa vez foi mais legal Eu queria conhecer um pouco do público Que tá aqui, essa não está na minha cara Eu não vejo a cara de vocês direito, mas tudo bem Eu queria saber quem aqui conhece Alguma coisa de moda lolita Eu sei que é a menina que tá de lolita ali Eu acho que ela conhece bastante coisa Quem aqui conhece alguma coisa Pode só levantar a mão Obrigado por você ter vindo Pra bater mais esse papo com a gente sobre moda lolita Palmas pra ela gente Espero que tenha esclarecido algumas das dúvidas e questionadas de vocês Se não só não procura com ela Porque ela é o amor de pessoa, ela responde mesmo Meu povo que come pão com ovo na brincadeira Não, pera, cara, vlog errado Vlog errado Tá bom Tô indo embora agora Você viu que eu tô meio desmontada Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o evento com a gente Eu não tô olhando pra câmera, eu tô olhando pra tela de novo Foi mal Pois é Eu fiquei muito nervosa de novo, gente Pra variar Como é que eu fiquei Quando ela chega a gaguejar e a trocar as palavras Ela tá muito nervosa Sabe em pânico Quase em pânico Gente, quando eu vi aquele povo Aquele mundo todo de gente ali Eu achei que eu tava preparada Juro Eu achei que eu tinha me preparado em casa Pra fazer isso Mas 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 Ah, tipo, as meninas Pessoas que me conhecem Tinha um monte de gente que me conhecia dessa vez Que da outra vez não tinha muita gente que me conhecia, né Eu não parei pra falar com todo mundo Eu devia ter parado pra gravar com as outras pessoas Eu devia ter parado pra gravar com a menina que tava de Arlequim É Que ela tava muito legal e ela me conhecia E Eu Pois é E eu esqueci o que eu ia falar É A gente tá saindo A gente tá saindo Não 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 Mas Passava Passava Que ela tava tranquila Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo Beijinho E Tchau, tchau